Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E da musa com este fome. Na página 30, na sessão Ataque, time grego quer tirar Ronaldinho do Mengão. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto a algumas notícias do site e ofertilheco.org. Hoje tem seu número 4 da turma da coleção Fisla e de saúde do seu jornal O Dia. E mais, hoje tem seu número 7 da promoção O Dia V-Box, seu jornal O Dia. O Jornal André Mãe começa. Estas e outras notícias você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Mãe já está lá pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Um dia. Loucuras das esposas. Bate-papo entre dois brasileiros e um português. Um brasileiro diz. Eu acho que minha mulher está louca. Vai todos os dias comprar jornal e é cega. E outro brasileiro diz. E a minha que é a surda e vai todos os dias comprar CDs. E o português diz. E o pior é a minha que tem camisinha na bolsa. E nem pintar as notícias, por favor. E nem pintar as notícias, por favor. O André Marim, a notícia mais quente do dia. Polícia faz caçada ao tesouro de nem. Fuzis pareciam embalados a vácuo. Bando enterrou tonéis com rascriador. Homens do BOP fizeram operação ontem na Mata da Rocinha em busca de objetos enterrados por traficantes. Segundo relatos, haveria grande pontinho em dinheiro sobre a terra. Os policiais encontraram um tonel com dois fuzis, cinco metralhadoras e duas espingarras de calibre 12. Também havia aparelho sofisticado que emitia sinais e servia para os bandidos locais aia em que foi enterrado. Detalhes entre as páginas 4 e 10 de um dia. E mais, BOP apreende o diário da musa do ex-chefão. Na tomada da Rocinha pelas Forças de Paz, domingo, policiais recolheram álbum com força romântica de Nen e sua namorada, Danube de Souza Rangel. Com capa cor de rosa, livro foi encontrado na casa da xerifa, como era conhecida. E mais, desde o começo da ocupação já foram recolhidos mais de 70 fuzis. E mais, casa de traficantes na Rocinha tinha até poltrona que faz massagem. Na página 21 da Sessão Economia, com Lourbe, abre concurso público com 475 vagas e salário de 740 reais e 63 centavos. Nas páginas 46 e 47, na coluna de Léo Dias, Ellen Jabur troca vários beijos com Pelanza do Restart no Festival SW. Na página 30, na Sessão Ataque, time grego quer tirar Ronaldinho do Mengão. Panathen Michaels abre o cofre e oferece cerca de 72 milhões de reais a R10. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Templo Católico Cheio de Ossos, Múmias e Esqueletos Humanos Roma Templo Católico é lugar de feitiçaria e adoração à morte. O catolicismo é uma religião pagã. De cristianismo não tem nada. É uma doutrina cheia de idolatria, politeísta e com mistos filhos retrógrados e com feitiços somente comparados ao vudu e à santeria. Milhares de virgens vestidas de todas as cores e com nomes impressionantes. Possições para passear com bonecos de madeira e teatros de sacrifícios humanos, etc. Águas bentas, às vezes milagrosos, relicais e rosais com imagens de doutras, passos mágicos para aliviar as dores, leituras e feitiços para chamar os espíritos bons e afastar os maus são as principais características doutrinais do catolicismo. E a morte não fica para trás. A fixação com os crânios, as tíbeas e a fíbula é um tema recorrente no catolicismo católico e em sua arte religiosa. E isso se pode comprovar na cripta dos capuchinhos, na Via Vêneto de Roma. A poucos passos na Praça Barberini e junto à Embaixada dos Estados Unidos está o templo que adora a Imaculada Conceição e a Morte, segundo o Hotel de Roma. Ossos e caveiras são a principal deste mini circo católico. De todas as categorias, de todos os tamanhos, os ossos são o elemento que catolicamente se apresenta neste edifício. De acordo ao que disse a senhora que vigia o lugar e cobra para entrar, o objetivo é oferecer mensagens religiosas sobre a morte e a ressurreição com os materiais mais pobres que existem, os ossos humanos. Como tudo no catolicismo, as imagens são deslumbrantes e a presença de vários monges e crianças mumificadas criam uma atmosfera densa e, ainda que a entrada seja gratuita, se solicita um donativo e vendem diversas lembranças do lugar. Vendem ossos reais ou réplicas. As crianças serão consideradas santas ou serão as vítimas da pedofia sacerdotal? Serão seus cadáveres as lembranças conservadas pelos padres pedófilos? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Dona Fifi de Assis, da Escolinha, faz ensaio com a Playboy. Vanessa Zotti acredita que seu primeiro ensaio nudo deve sair na edição de janeiro. A maioria dos brasileiros já viu alguma vez na vida o bordão. Tchê! Sabe? Sabe? Quando o tio Deji sinto tanto calor! É o que Vanessa Zotti diz todos os domingos na Escolinha do Gugu da Record quando está vestida, ao menos no começo do programa, com sua personagem Dona Fifi de Assis. E é por causa desta sensual aluna que a Playboy resolveu chamar a gata para ser capa da publicação. Ainda não se sabe ao certo quando ela vai estampar a revista, mas o que está programado por enquanto é a edição de janeiro de 2012, que será voltada para o tema humor. Com 14 anos de carreira, esta é a primeira vez que Vanessa vai mostrar suas curvas do jeitinho que chegou ao mundo. Em sua carreira, ela já cantou em banho split, dançou no Fantasia e até participou do programa Pânico na TV no instinto quadro Lange Riz em Perigo. Por sempre ter exibido um corpão perfeito, ela foi convidada outras vezes para ficar pela dona em revistas, mas foi somente agora que aceitou a proposta. Foi uma negociação muito legal que tive com a Playboy. Nunca posei completamente boa, mas fiz dois ensaios para a internet. Agora acredito que eu esteja numa boa fase na TV como mãe e resolvi fazer este trabalho por estar neste bom momento. Eu sempre pensei que só faria isso se fosse viável, e eu topei, porque agora está sendo extremamente viável. Como o tema do ensaio Nude Vanessa ser a própria personagem inteligente à escolha do Google, a atriz teve de conversar todos os pormenores com a Record e colocá-la à par de tudo o que era tratado. Estando na escolinha, tive esse convite e a negociação foi feita com a Record, já que envolve a personagem. Foi uma negociação bacana e conversei com os produtores do dia todo o programa para que tudo saísse perfeito. Sobre os valores, todo contrato é extremamente sigiloso, e eles não podem ser divulgados por mim nem mesmo pela revista, já que também tem participações em vendas, etc. A intérprete de Dona Fifi de Assis afirma que antes do ensaio sair, a Playboy deve soltar algumas surpresinhas para animar o público que vai comprar a revista para ver a personagem do jeito que não se deu a revista. Deve estar fotografando esta semana, mas as pessoas vão ter surpresas. Ainda vai sair algo para a divulgação. Estou com uma parceria legal com eles. Essa degustação deve sair no dia 11 de dezembro, porque a escolinha do Gugu vai entrar em férias coletivas em dezembro. Vamos usar o ensaio nas gravações. Por isso, preciso divulgar isso antes. Contem. O programa. Desde que entrou para o elenco, substituindo Paula Melissa, que foi outra capa da Playboy, há uns 14 anos, por aí, 14, 15 anos, por aí, quando a escolinha é do barulho, Vanessa garante que está tendo uma boa aceitação do público que fala com ela nas ruas. Estou com uma aceitação muito boa das pessoas. Tem gente que fala para mim, tiro 10 e brinca. Foi difícil assumir um papel que é de uma outra pessoa, porque a pressão é maior, mas tem o apoio da equipe e está sendo bom. Acho que está sendo um momento mágico da minha carreira. Ela suspira. Ela conta que sempre quis ser atriz, mas a oportunidade nunca chegava. Em outros tempos, ela também trabalhou numa praça é nossa, da SBT, mas eram pequenas suas aparições. Hoje, ela pode dizer que se sente atuando como uma profissional. Oficialmente como atriz, essa é a primeira vez. Eu sempre quis, nunca tive oportunidade. Sempre fui atrás, mas acho que as coisas acontecem no tempo certo. Este ano tem sido muito bom e essa é a minha melhor fase. Talvez, antes disso, não estaria preparada para encarar uma personagem. Para 2012, ela tem as melhores expectativas na carreira. Ela acredita que sua aparição na capa da Playboy também deu uma guinada em sua imagem para fortalecê-la junto ao público. A escolinha está a todo vapor. E se estou focada, em 2012 vai entrar com força total e vou ficar centrada no meu personagem. Meu foco é na escolinha. Para o ano que vem, tem novidades, mas não é concreto ainda. Nesta fase, tudo engloba só a escolinha que finaliza. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Kourtney Love mostra o 6 do show no SW. A cantora tocou com a banda Hole no segundo dia de SW. Kourtney Love deu um verdadeiro show durante a apresentação da banda Hole na noite de domingo, dia 13, no segundo dia do SW, evento de música realizado em Paulínia, no interior de São Paulo, enquanto cantava as suas músicas. A vocalista mostrou seus 6 palcos do presente. A cantora vestia apenas um pequeno toque, mas no calor da apresentação, resolveu abaixá-lo e expor os 6. Um deles tem um príncipe de uma dúvida. Mas a polêmica Kourtney não parou para ir. Ao ver uma imagem de Kurt Cobain, seu ex-marido, na plateia, a vocalista ficou irritada e chegou a sair do palco. Não preciso ver uma foto do Kurt, eu não sou ele. Eu tenho de viver minha vida com um fantasma e a criança dele todos os dias. Isso é estúpido e mal educado e eu vou quebrar sua cara toda se fizer isso outra vez. Então Kourtney, ao fã de segura a foto do vocalista do Nirvana. Pouco tempo depois, a cantora voltou e continuou sua apresentação. Mas não deu muito para que começasse a criticar o ex-baterista do Nirvana, David Grove, atual vocalista do Fighters. Os dois tem uma brilha judicial referente aos ganhos da banda, que acabou em 1994, quando Kurt Cobain faleceu. Não era casada com o Kurt como eu era. Não fui expulso de uma banda pelo Kurt como o David foi. Vai para um show do Foo Fighters, experimenta fazer isso. Não quero saber o que vocês gostam do meu bem em casa, mas se um cara rouba o dinheiro dos meus filhos, ele que se enche, disse Kourtney. Ainda irritada pela aparição de uma imagem de Kurt Cobain na plateia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1788 de hoje. Quarta-feira, dia 16 de novembro de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, agentes escritores, melhor tirar a tua vida que não sabe passar. A cobertura é a gente ficar com o Tigo, hein? Assim é Alain Foo. Tchau pessoal, gra Memorial. Tchau pessoal, olha aí. Tchau, tchau.